Continuando o episódio anterior Hoje é o tão esperado dia do meu casamento E nada aconteceu como eu queria Afinal, o Fontoura tinha sumido Cara, agora não é hora Agora não é hora Eu acho que o Fontoura esqueceu do casamento Aí é foda Ele foi capotado, eu acho Ele capotou algum carro, sei lá Não, ele esqueceu o real do casamento, véi Nossa, o Fontoura esqueceu do casamento Cê acha que ele ia... Tchupac O Fontoura esqueceu do casamento, véi É o que? Quer casar comigo? Tchupac, para de graça Ele não cresceu Ele tá desmaiado só, cara Que desmaiado o que? Meia hora desmaiado, Tchupac? Tá legal porque ele vem dentro da casa no funerário Vem A cada segundo que passava Eu ficava mais desesperada O Fontoura realmente tinha sumido Eu acho que ele esqueceu do casamento A festa já estava toda pronta Todos os convidados já estavam presentes E eu já estava pronta, mas... Eu já estava perdendo a esperança Ele sumiu? Traz o seu namorado Oi? Ele sumiu? Ele sumiu O casamento foi marcado para 10 horas Então 10h47 Tu quer mais uma madrinha? Cala a boca, Tchupac Não, não Vai, 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 moça Não, não tem problema não A gente aproveita com os docinhos Dança, rebola bastante a bunda Você nem vai sentir falta dele Se quiser pode casar comigo também Aí, ó Que isso, cara? Mas tu vai casar assim? Eu vou casar com ela Vão, 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 vão Ah, mas eu deixo, eu deixo Pode casar Sai fora Você não vê que eu tenho mulheres Tu tá pra todos nós Agora é topar Isso aqui tudo poderia parecer graça Para as pessoas Mas eu estava muito machucada por dentro Mas eu ainda tinha esperança De ele aparecer E realmente Ele me ligou A última vez que eu vi Encontro a pessoa Tava assim, ó A mulher Vai silenciar aí todo mundo Segura É, cara É isso que não pode Onde é que você tá? Oi, amor Eu tô na lojinha aqui perto do HP, sabe? Fontoura, você sabe que horas são? Sei, amor Ai, você sabe que horas são E você me liga agora 10h50 da noite Você tá Literalmente Há quase uma hora atrasada Pro casamento Você vai casar? Eu tava Essa aí antes Eu tava tomando tiro De tudo que é lado Eu tô uma culada com você Real, véi Você tem 5 minutos No máximo pra estar aqui Fontoura Eu sei que eu tenho que entender Que ele é policial Mas hoje era um dia tão especial E ele não tava aqui Na hora certa Então eu tava muito magoada E mesmo após eu ter dado um prazo Pra ele aparecer aqui no casamento Ele demorou muito mais Pra aparecer Então chegou um momento Que eu não aguentava mais esperar E eu decidi Que eu não ia casar mais Agora acabou todo o casamento É culpa dele Eu tô muito triste Não tem mais casamento Eu não tô entendendo Que não tem mais casamento Meu futuro marido Meu futuro marido Me abandonou Não tá É trágico Não é mais futuro não Agora é passado Bola pra frente Bola pra frente Eu tô rindo da minha própria Tá nervosa Eu tô rindo da minha própria É tragédia, tá? Quero ser vida que segue Eu vou ser bem sincera Aqui com vocês Eu ia esperar ele Mais um pouco, sacou? Eu tenho certeza Que ele vai ter uma explicação Pra tudo isso Eu falei tudo Que eu tava sentindo Naquele momento Para os meus convidados E era muita tristeza Tava tudo dando errado Na minha vida Até o momento Que quando eu olhei pra trás O Fontoura apareceu Ao lado do padre Gente Esse aqui é o Fontoura? Ali atrás é É o Fontoura Ah mentira Ele apareceu? E sim Ele apareceu Muito, muito atrasado Mas apareceu E pediu muita desculpa Pela situação Ele estava no meio De uma operação policial E ele resolveu se desculpar Por tudo isso Eu queria pedir desculpa Pra vocês Meu amorzinho, né? Óbvio Que Eu tive um problema Antes de vir Amor É Nem nos meus melhores sonhos Eu conseguiria imaginar Que aquele dia No hospital Saindo de PTR Com a farda da polícia Eu vi saber que Isso tudo aqui Ia começar Tá ligado? E... Como você disse pra mim As nossas ideias Acabaram batendo muito rápido Sabe? E... A partir daquele momento Minha vida Mudou completamente E pra melhor Eu me encantei com você Logo na primeira conversa E... Hoje estar casando contigo Só reforça Que tu é a mulher Mais incrível do mundo E... Eu quero passar Todos os momentos Da minha vida Ao seu lado Te amo Agora ele Me dá seus votos Tá tudo conspirando Pra dar errado Mas... De eu estar aqui No altar com você Eu consegui ver Que tá dando tudo certo E tá sendo tudo Que eu sempre sonhei É... Eu tô muito feliz agora Eu tava muito triste Muito mesmo Triste Nervosa Na verdade Eu não tava conseguindo Nem pensar direito Mas agora Que eu tô vendo Todos os nossos amigos Aqui reunidos Eu tô vendo você aqui Inclusive você tá lindo Filhos Você tá lindo de branco Você tá perfeito É... Agora eu posso ver O quanto eu sou feliz E eu tô feliz E... Eu queria dizer Que eu te amo muito Eu te amo Em todas as minhas vidas Se é que você me entende Eu espero poder passar Agora o resto da minha vida Com você De todas as formas É... Mas eu queria dizer também Que... Não só eu te amo Tá? Eu queria dizer também Que... Nosso filho te ama Eu queria dizer aqui Pra você E pra todos os nossos amigos Que... Eu tô grávida E eu tô esperando O filho seu Filho seu Meu Deus Você é sério? Sim E eu quero dizer Que a gente se ama A gente se ama muito Eu amo você E é isso gente Pode continuar Fala Que Deus abençoe Vocês na saúde E na doença Na riqueza E na pobreza E até que a morte Os reparte Se alguém tem algo Contra o casamento Fale agora Ou cale-se Pra Aracento Coisa pra falar Você tem algo Contra o casamento Sander? Tenho Fala Sander Desde... Desde a primeira vez Que eu vi A Amy Ah não Eu era... Fiquei com medo de falar Por causa que ela era Alguém bem grande Mas Eu sou apaixonado por ela Toma, me dá licença Que aqui é o golo Ah não Oi Oi linda Vai lá Vai lá É muito pequena pra ela Caceta aí De beijar a noiva E agora eu posso dizer Que eu sou a pessoa Mais feliz desse mundo Casei O melhor que eu casei Com o amor Da minha vida Música